Fala galera, sou o Mike Prado, representante oficial de quadrinhos do Tô Com Fome E semana passada eu disse que ia fazer uma espécie de especial do Craig Thompson Tanto que eu falei de retalhos Essa semana vou falar de Habib Até onde eu sei, Craig Thompson lançou muito mais do que duas histórias Mas infelizmente que no Brasil eles só lançaram retalhos e Habib E eu espero que eles lancem o resto, porque eu gosto muito das duas Caso tenha alguma outra história de Craig Thompson no Brasil, por favor me avise nos comentários Porque eu não tô sabendo de nada Logo de cara você percebe que Habib é uma história muito mais ousada que retalhos Tanto que eu costumo dizer que retalhos virou uma obra-prima sem querer Já com Habib eu acho que foi o oposto Porque Craig Thompson passou 8 anos de sua vida pesquisando o conteúdo necessário Pra compro a história de Habib Ou seja, ele realmente se esforçou pra criar uma obra-prima dessa vez Ou seja, ele realmente se esforçou Ou seja, ele realmente se esforçou pra compro essa história Tem que admitir que eu prefiro retalhos Ele se eu... Tem que admitir... Tem que admitir que eu prefiro... Tem que admitir que eu prefiro retalhos justamente pra ele ser mais simples As coisas parecem que se encaixam melhor Enquanto em Habib ele ousou demais Se excedeu demais E justamente por isso nem tudo se encaixa tão perfeitamente assim Como em retalhos Mas Habib tá longe Muito longe de ser uma história ruim Tá? Fiquem tranquilos Ela é ótima Muito boa de verdade Sem ser monótona Habib é uma história que fala sobre diferentes tipos de preconceito Sem ser monótona Sem desrespeitar o Corão E ao mesmo tempo Sem exaltá-lo ao extremo Craig Thompson fez muitas licenças poéticas no texto do Corão Pra adaptá-lo na sua história Ah, e pra quem não sabe O Corão ou Al-Corão São considerados pelos muçulmanos A palavra literal de Allah A arte continua sendo espetacular E Craig Thompson deu muito mais detalhes aos personagens Aos cenários E dessa vez lembra muito mais uma pintura do que em retalhos E é bonito de se ver, sabe? Eu acho que eu perdi cerca de 8 minutos numa única página Só pra conseguir prestar atenção em todos os detalhes do desenho do Craig E não sei se fui eu que não prestou atenção no ano em que a história se passava Mas durante boa parte da leitura Eu acreditei cegamente que ela se passava anos atrás Só depois, bem depois que eu fui perceber Que é uma história que se passa no presente O que me deixou ainda mais surpreso O que me deixou ainda mais surpreso O que me deixou surpreso Os dois protagonistas são um excelente exemplo de boa construção de personagens, porque por mais que eles não tenham nada a ver com a nossa cultura, com a nossa vida, com o nosso modo de pensar, você consegue se relacionar a eles de uma forma que eu não achei que fosse possível, justamente por causa disso, porque eu não tenho nada em minha vida relacionável à vida deles. Então conseguir pegar dois personagens que são completamente opostos dos seus leitores, e ainda assim ser capaz de se relacionar a eles, é um excelente exemplo da capacidade de escrita que Craig Thompson tem. E ó, no vídeo de retalhos da semana passada, eu esqueci de falar que a história ganhou dois prêmios Eisner, de melhor graphic novel e de melhor autor barra desenhista por Craig Thompson. Habib também foi indicado nas mesmas categorias, porém ganhou apenas a de melhor escritor barra desenhista por Craig Thompson. Habib mostra que os diferentes tipos de amor, seja o amor maternal, o amor entre homem e mulher, não importa, pode nascer das mais inusitadas das situações. E que isso, por mais estranho que seja, é e sempre será lindo, porque o amor é uma coisa bonita. Então leia o Habib que... Então leia o Habib que... Craig Thompson conseguiu ser super... Então leia o Habib que... Então leia o Habib que... Então leia o Habib, porque por mais que eu tenha achado retalhos melhor, Craig Thompson continua afiadíssimo, tanto no roteiro como nos desenhos. E é uma história linda que vale a pena acompanhar. Vale dizer que eu li as 700 páginas de Habib em um único dia. Pra vocês verem como eu gostei da história. E relembrando que eu voltei pro rádio, eu estou de segunda a sábado, da meia-noite às 4 da madrugada, na Top FM, estação 104,1. Espero que vocês gostem do programa, ele é insano com orgulho, e eu faço o programa ao lado do Diguinho Coruja, aquele gordão de noite. Ah, e não se esqueçam de curtir, de compartilhar, de se inscrever e de comentar. Eu adoro ler seus comentários, menos os comentários que vocês falam mal de mim, né? Mas fazer o que? Estou acostumado já, tem que ler essas porcarias. Sou Mike Prado, representante oficial de quadrinhos do Tô Com Fome. Até semana que vem, com mais histórias legais. Ou não. Espero que sim. Não importa. Um beijo.